Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz, do livro Minutos com Chico Xavier, de José Carlos De Luca. Saindo do lugar. Agradeço a todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. Chico Xavier. Ninguém aprecia a prova que nos tira a tranquilidade, mas haveremos de convir que sem ela raramente avançaríamos nos degraus da evolução. A prova é o meio de que Deus se utiliza para que o homem reconheça que é capaz de muito mais do que tem feito. É a doença que muitas vezes nos ensina a preservar a saúde. É o desemprego que nos empurra para buscar uma qualificação profissional mais adequada. É a solidão que nos faz valorizar as amizades que outrora não soubemos preservar. É o vazio existencial que nos faz buscar um sentido para nossa vida. Os que vivem cercados de facilidades quase sempre estacionam seu desenvolvimento nas avenidas da inércia e do comodismo. E geralmente nada produzem de útil para si e para a comunidade onde vivem. Como não possuem desafios existenciais porque tudo lhes cai de graça nas mãos não encontra alguma motivação na vida e por isso se tornam presas fáceis das drogas porque encontram nela certo prazer que obteriam naturalmente se acaso tivessem objetivos para lutar em busca da melhoria de sua vida e de realização interior. Não será por isso que temos visto tanto jovens de classes abastadas envolvidas com a droga. É interessante notar também que os espíritos superiores quando vão reencarnar sempre programam uma cota de dificuldade na futura existência carnal porque dizem que dificuldades são como cercas de Deus para que errem menos do que se tivessem todas as facilidades do mundo. Sem pregar o masoquismo e a acomodação procuremos aceitar os desafios que nos chegam como convites que Deus nos formula para sairmos do lugar comum em que nos demoramos em prejuízo de nosso crescimento espiritual e avançarmos resolutos rumo ao progresso e à felicidade. Essa página fala das dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida e o quanto elas são importantes para o nosso crescimento. Ninguém tem que ficar torcendo para ter um obstáculo na sua existência, ninguém tem que ficar torcendo para ter dificuldade, mas toda vez que ela surgir a gente precisa ter essa consciência de que é uma grande oportunidade de evolução. É como se a gente estivesse num colégio, né? Quando a gente está no colégio, a gente está recebendo vários conhecimentos ali como alunos e chega o momento que a gente precisa provar que a gente aprendeu. E essas são as nossas dificuldades na nossa existência. A gente está adquirindo conhecimento, a gente está vivendo, a gente está tendo várias oportunidades, convivendo com pessoas diferentes. E aí chega o momento que vamos lá, vamos ver se a gente aprendeu de verdade. E é tão legal quando a gente passa por uma dificuldade que a gente vê que a gente lidou bem com aquela dificuldade, que é sinal que a gente já aprendeu um pouquinho, né? Que já ajudou para superar aquela dificuldade. E quando a gente não consegue passar bem pela dificuldade, também é muito importante. Porque a gente vê que a gente precisa estudar mais, que a gente precisa olhar mais para dentro, entender as nossas dificuldades. Onde está as nossas emoções, como que a gente está trabalhando essas emoções, para que quando ela volte a aparecer na nossa vida, a dificuldade, a gente possa superar de uma forma melhor. Então, se a gente tivesse uma vida plena, sem nenhuma dificuldade, sem ter que lidar com pessoas difíceis, que para a gente é difícil, sem ter que passar por uma doença, sem ter que ter uma dificuldade financeira, sem ter que perder um ente querido, se não tivesse nenhuma dificuldade na nossa existência, como que a gente evoluiria, né? É aí que a gente encontra muitas pessoas se perdendo. Porque algumas pessoas têm uma vida que, teoricamente, é fácil, né? A gente nunca sabe para o outro, mas assim, tem pessoas que acabam buscando a droga porque tem uma vida tão de mão beijada, as coisas chegam para ele de forma tão fácil que acaba que não tem muito valor, não consegue valorizar, né? E aí ele busca, ele foge para a droga, né? Então, é importante a gente parar e pensar que essas dificuldades que vão surgindo, elas nos fortalecem, elas nos deixam muito mais amadurecidos e a gente consegue aproveitar muito mais essa encarnação, né? Então, a gente leva muito mais bagagem positiva dessa existência do que se a gente ficasse na inércia. Se a gente ficasse ali, não, vou ficar na minha zona de conforto, né? E não preciso me preocupar mais com nada. Então, o que eu levo daqui? Então, é isso que a gente precisa se perguntar. Então, quando tiver uma dificuldade batendo na nossa porta, em vez da gente reclamar, ficar ali triste, né? Decepcionado porque a gente está passando com uma dificuldade, lógico, os sentimentos, eles vão surgir. Agora, como que a gente lida com aquele sentimento? Como que a gente reage àquela situação? Então, eu preciso ter a consciência de que aquela dificuldade é um presente para mim e que eu preciso lidar com ela da melhor forma possível. Então, essa é a mensagem de hoje. Um grande abraço.